O senhor dispõe de 1 minuto e 30 segundos de fazer uso. Sem dúvida, gostaria de fazer uma indagação aqui para a senhora querida e gloriosa embaixadora de Israel. A verdade é fazer isso. Então, sem dúvida, eu vou dizer de novo. O Israel na guerra, o Irã, que tem ataque, correto? O Israel fez um ataque cirúrgico às usinas nucleares do Iraque. O Israel fez um ataque cirúrgico às usinas nucleares do Iraque. Sem dúvida, a verdade é a sedita não obtida, como fez o Irã, escondendo-se o banco nuclear por 18 anos, porque foi 20 anos. Muito obrigado. O senhor pode dar o Irã. Nos disseram que o Irã impõe barreiras à fiscalização da IEA, mas simplesmente não é obrigatório permitir o acesso da IEA às usinas nucleares. Simplesmente levantamos a bandeira da soberania nacional. Expressões inclusivas como essa poderiam levar a violação aos segredos industriais da nação. Visto que há diversas acusações de que a IEA é controlada por agentes americanos, agentes ocidentais, e isso não vai beneficiar a liberação dos recursos do limite médio. A IEA não é confiável, portanto, e por isso que não permitimos a acusação. Mas há câmeras nas usinas nucleares do Irã, câmeras instaladas pela IEA, que essas câmeras não funcionassem, então, como a IEA sabe, todas as gramas foram utilizadas na produção do urano? A professora Israel falou que os israelenses tinham lutado contra os exércitos, mas os Estados Unidos e Israel, nos últimos tempos, teve o terrorismo do território israeliano, principalmente com cientistas nucleares iranianos. cientistas são sendo assassinados simplesmente porque podem fazer eletricidade, fazer energia para o nosso país. A que ponto chega o desespero de ficar nessas nações? Mas já estamos acostumados com essas atitudes, principalmente dos americanos. Primeiros, a violência é atacar os territórios países, como Brasil, Chile, Líbia, Iraque e até a própria Líbia. A propósito, foi o Irã que quer atacar os nomes nucleares do Japão? Eu acho que não. Muito obrigado. O senhor dispõe de ficar 20 segundos, tem que ser na mesa. O senhor ligado, o senhor é o senhor. Obrigada. Quando a gente vai estudar, normalmente, a gente pode sim, algo que fosse, como eu sei, um cristão falando, não existiria algum conselho, existiria só uma situação de decisão. Mas não é isso que acontece, entendeu? E também gostaria de falar, se não havia um segredo, não havia um problema, como seria um problema de disciplinação mais intenso a construir? Então, porque o conselho do relatório disse, isso afetaria, poderia fazer que a lei é de se inscrever. os segredos de forças de Deus, como atômicas, e, ou seja, ainda há um Estado Unido, a defender a liberdade. Não, não existe provas, e não, por favor, não mostrem provas que, como Israel ou os Estados Unidos, desmatou os científicos do Irã. Não existe provas, e não. E o Estado dos Estados Unidos, o Estado dos Estados Unidos, não permitirá que ele tenha feito uma situação dessa. e, como eu disse, o que é isso, é o que está discutindo agora é o presente, que se pretende que o Irã está em conflito, o Irã está em conflito com vários países, inclusive Israel, e tem grande risco de Israel. Então, eu proponho que, já que a gente pode comentar agora, que tem uma fiscalização bem maior, porque o TNT é a ação para fiscalizar o que está acontecendo, o que, aparentemente, em um senhoras legal escolar, não está acontecendo, não pode, então, complementar. Boa tarde. Só, não foi muito claro, mas, eu ouvi de adotarem energias poluentes, em vez de energias limpas, acho que tivemos uma discussão há um tempo atrás, no Brasil, que foi o que aumentaram, e tratou justamente desse tema, como mais forte. Então, voltando ao ponto, por que o Irã não pode ter energias contra ela? E por que ele deveria deixar-se como dependiço de viola e soberania nacional? E se isso tem Israel? Também, parte não deixou. Ouveram, ou atos disseram, que vai falar-se, que Israel não deixou. Então, eu pergunto, seria, como já disse no nosso Conselho Social, se é interessante realizar uma nova reunião da AIEM, para discutirmos o TNP, as historias, e tudo o que disser respeito à energia térmica. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, servidores, gostaria de te falar que, desde muito tempo, o Cuba vem a favor do uso pacífico da Indiana do Queira. E queria ressaltar também, assim como sair à mente disso embaixo do Brasil, diria-se que houve provas realmente que Irã está fazendo armas nucleares e eles a favor do Conselho de Segurança e todas as suas punições. E ainda mais, já que até agora não foi provado isso, por que Israel disse o seguinte de que no Irã deveria ser cancelada a produção de energia nuclear? Sendo que, há muito tempo, os Estados Unidos fizeram que todo esse baixo desenvolvimento no Irã ocasionasse até hoje. E simplesmente, hoje mesmo, eles estão procurando o seu desenvolvimento, estão procurando o seu reenquecimento para que haja verdadeiramente democracia nesse mundo e para que haja verdadeiramente o título dos direitos humanos. E é isso que nos serviu. Sem dúvida, eu gostaria de ressaltar que o nome dessa doutrina, que o Estado Unidos próprio apoiou a energia nuclear no Irã, que é a doutrina do Átomo da Paz, no qual o Estado Unidos fez que oferecer energia para a ideia. de tecnologia para que começasse, de modo pacífico, a energia. E eu gostaria de ressaltar uma questão. Aonde se encontra o tratado de não-planificação de armas nucleares? Esses universitários, por exemplo, de seis países que assinavam, se comprometem ao longo do tempo, acabarem com armas nucleares. Será que isso está acontecendo? Ou os países só estão fazendo um volume imenso de armas nucleares, fazendo diversas testes? Por exemplo, o Sáceres fez testes por pouco tempo. Um deserto no qual modificou o terreno de um próprio deserto. O que é isso? É? O que é isso? O que é isso? É? É. Por isso peço para os governos dos Estados Unidos, vários intervinos do Oriente Médio, parem com essa vingança desenfrenada no agosto de setembro. Vamos buscar uma solução, pois até agora tudo o que ouvi foram ameaças de guerra e avisam que se ocorrer em um ataque, tanto do lar de excelência quanto do Irã, a China fará uma boa onda, para o turno vindo. E tudo isso por meio de uma intervenção militar, oferecendo as minhas tropas, e peço para o que outras intervenções são assinantes. Os senhores estão em um nível, foram em 17 segundos. São, por favor, são os presidentes. Vou falar para o Brasil. Bem, senhores, alguns embaixadores já presentes, assim como os Estados Unidos, disseram que fiscalizações rigorosas devem acontecer dentro do território iraniano. Mas, lhes pergunto, alguma vez fiscalizações sobre a produção nuclear foi feita dentro do território desses países? Acho que não. O Brasil reafirma que devemos depositar confiança no Irã. Da mesma forma que os senhores nos façam depositar confiança na produção nuclear de seus países. Devemos lutar pelo bom senso, pela paz e liberdade mundial. E isso só pode ser feito a partir de uma boa democracia no momento. Caso contrário, não chegaremos a lugar nenhum dentro dessa discussão. Obrigado. Eu gostaria de falar antes do intervalo, um minuto? Senhoras e senhores, senhores delegados, senhoras delegadas, vocês estão ótimos. Vocês estão ótimos. Acabei de fazer uma proposta com o Pablo, porque o que está acontecendo aqui é uma coisa importante, muito importante. E o que a gente já vislumbra, né, Pablo, é que vocês serão os mediadores desse processo. Quando a gente levar para a rede pública, quando a gente fizer uma simulação bacana aqui no SICAR, estão ligando outras escolas, vocês já estão com um gabarito para serem os mediadores. Se continuarem com esse processo, com o Pablo, com o Márcio e com todo mundo que apoia esse projeto. Eu acho que vocês conhecem o projeto que o Pablo lançou, chamado Numoses. É um projeto bem amplo, que eu vou... Jô, que lançamos. É? Que lançamos. Márcio e Pablo. Que nós estamos tentando... Tentar a ideia da direção da escola. Isso é muito importante. Agora, de imediato, além dos parabéns que eu quero dar para vocês, eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, que eu vou ter que me apresentar, que eu preciso voltar para São Paulo, fazer o que eu farei, que eu vou voltar para lá. Mas, e se pudesse, ficaria até o final. E a segunda é, a gente tinha um programado, eu com os meninos, Pablo e Márcio, que haveria mais uma simulação antes do SP1. E vendo a riqueza desse processo, hoje, eu imaginei que vão fazer nesses moldes. Mas, eu gostaria de saber se vocês aceitam fazer nesses moldes, só que à noite, com a presença dos pais. Vocês aceitam? Votação. Votação, por favor. Pode ser. Pode ser. Não. Não quero ninguém. Ok. Sabe o que acontece? Outro tema. Outro tema. Outro tema. Ele vai dar três semanas, mais ou menos. Vocês fechem com ele qual a melhor data. Porque os pais, perdão, os pais não entendem bem o que é uma simulação. Seja da ONU, quando está a falar, seja do SP1, ele não entende bem. Você explica mal e pocamente. E também é a sua versão. Então, a gente pensou em fazer à noite, com a presença dos pais. Pablo e Márcio, explicam no início o que são essas simulações, qual a importância. E para que eles sintam um pouquinho o gosto disso, vocês debatem como estão debatendo hoje. Gostaria de ver todos de termo. Tem algumas exceções aqui. Gostaria de ver as meninas não com saia tão curta. E todos lindos como estão hoje aqui. Tá? A data vocês fechem com o papo. Uma noite que a maioria dos pais possa estar presente. Samanta quer falar? Gabriela quer falar? É isso? Sim. Pois não? Uma proposição. Uma proposição. Sim. Será que o importante é você em dupla? Em dupla? Vocês resolvam essa logística com o Pablo e Márcio. O importante é que os pais, o objetivo é que os pais entendam o que são essas simulações. Eles falam, nossa, eu acho super legal. O meu filho antes era uma coisa, agora é outra. Agora está mais desenvolvido. Mas ele entende o que é. O objetivo é didática. É explicar bem para o pai. E eu acho que é até para a gente aqui na escola que muita gente não sabe. Né? A sua? Será? Num lugar bem maior do que esse. Nós temos um lugar bem maior do que esse? Refeitório. Muito quente. É muito quente. Mas a noite geralmente é mais fresco, né? Só tem mais, perdoe o novo, um e só. Mas, se a gente colocar os delegados do lado, o duplo de dois, Se colocar os delegados aqui e a plateia para a pai aqui, dá, tudo depende da adesão. São muitos delegados. Graças a Deus. É por isso que vocês vão brigar. Mas pergunto que é a maior delegação, professor. Da história desse... Ok? Parabéns. Vocês estão, assim, muito afiados. Parabéns ao Márcio. Parabéns ao Pablo. Agradeço vocês trazerem isso com essa qualidade do sinarca. Porque é esse tipo de coisa que o ensino médio precisa. Palmas para todos vocês. 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 Obrigado. Obrigado.